Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo, hoje eu tô aqui com o meu amigo Lord Shield E é isso mano, falta 15 minutos pro servidor entrar em manutenção, pegamos o famoso core 3 contra 3 Pra quem lembra dessa série aí, 5 minutos pra manutenção no X1 Tem aqui o primeiro episódio mano, 5 minutos pro personagem, vamos ver o que rola O Sajj lá, Sajj indazinho, escrazinho chato, hein, Vicky Stimmer também Mesmo, joga depois do Sajj, que já vai zerando meus PM e tudo A gente tá de FECA, Super Mago e Shellor Tá sem áudio no jogo mano, tem que ligar Na verdade nem pretende agravar né mano, mas Que isso Essa semana chega a atualização de Pandala, quer dizer, chega o beta né O beta da atualização de Pandala, as recompensas do Tempores já começaram a ser entregues O Vicky aqui já tá usando a botinha ali, tá vendo A botinha ali ó, que isso mano Sai de chato, tô tirando jato nos meus PMs O que foi na parede? Não foi na parede Vou pegar isso daqui, porque senão ele A coisa vai Ah, tempo é pouco, eu vou tentar trazer o Sajj agora É isso, também serve Se der mata essa árvore aqui Já matei, rapaz Esqueci, se der o que? Já matei, critada. A critada vem, mano. O cara vai fazer o steamer, velho. Essa luta aqui a gente tem dois adversários, né, mano? O time inimigo e o tempo, é foda, é difícil, mano. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil, rapaz? O cara já foi botando o batascafo, bufou os amigos. É isso. O cara já vai meter no jack, olha lá. Botou, coisou, puxou. Puxou acima do site. Pode regaçar na retinha. Será que ele vem na reta? A água é interessante. Ih, já veio. O problema é só você deixar em gravidade. É um pouquinho dando crítico. Tá usando estrigido. Pelo menos uma parte do estrigido ele tá usando. Vai dar expiação agora. Nada, arcão, gatouro, vai. Ardeu, ardeu um pouquinho. Mas também o menino discordista já tá lá em cima dele. Ih, o discordista só tem mais um PM, hein? 10 minutos falando atenção. Começou uma farm runa. O Uppert que tá agitando empurrão, mano. O Uppert tá agitando empurrão. O Schellert tá de retirada de chance. E o B, que tá de força e retirada. Deixa eu acabar com as PM. Nem consegue muito. Você pode botar o FEC lá em cima se quiser e trocar com o FEC também. Não, mas aí tem que gastar muitos PA. Ele tá aí andando por ali mesmo. Ah, só pula dois. Espero que a super poderosa vá no Uppert. Ah. Você tem alcance pra botar o FEC? Não, né? Eu tinha. Agora não tem não. Valeu, Bruno. Um reloginho direto. Vou tirar. Ah, vou tentar tirar assim que eu tiro uma vez do SES também. Tirei mais. Melhor que dá um reloginho, não ia me curar mesmo? O Krah tava de escudinho ali, não ia me curar muito. 7 PA pro Krah, 9 PA pro Saj. Este timer tá de turno cheio aí. Mas os caras tão na frente dele pra ele bater na gente. Eu vou fanpear na turma. O nosso play vai encaixar bem no próximo turno. Se a gente aguentar bem. Agora é bom que você dá escudo também, né, Vick? Ah, é? Ah, espero que sim. Não começa a temer pela sua vida. É isso. Aí, malandro, você não encosta em mim, velho. É isso, bom. Pra dar a retirada de AP, vai entrando. O Krah com 5 AP só. O Krahzinho que não tem muita resistência. Mas eles tem um time chato aí, mano. Tem o Saj e o steamer. A gente tá em cima das torres do steamer. Não tá muito legal isso, mas... Vamos ver. Apesar que o discordista agora vem, Vick. O discordista agora vem, mano. Não sei. Tem essa torre. Não tem... Não tem... PM. Caraca, pouca retirada, graças a Deus. Aí os caras atacando perc. Que foi perc. Era perc aqui, ó? Era perc? Coletor da Guilda Supreme. Olha lá, vamos ver. Os perversos atacando. Faltam 10 minutos. Aqui, ó. Olha os perversos aí. O Luigi, o Slipknot e o Blaze, mano. Os caras tão na merda esquenta de atacar o perc aí. Há poucas pra manutenção. Mas a defesa vem, mano. O João Pugiale tá vindo também. E o Alcance Sinistro, mano. É um time aqui completamente bem montado aí. Porque os caras vêm forte, mano. Os caras vêm bravos. Hora perfeita pra se atacar um perc. Os caras na defesa já vão dando risada. E é isso. Quanto eu falava aqui, o Vic bateu que sabe no Saj, mano. 1.400 ali. Só no Spawner Froakens. Ah, vai correr pra onde agora, Saj? Você levou a torre, mas eu prefiro matar a torre. É, levou a torre. Bateu no Saj. Bateu em mim. Sem respeito. Esse é o Vic, mano. Mas é isso. Vamos ver, vamos ver. Foda que eu tô zerado de PM aí, né? Aí é de foder, né, velho? Aí é de foder, né, meu amor? Isso aqui me pariu. Menos 1 PM, tá fácil. Mas vamos que a gente tenta levar essa Saj aí. Foca o Saj então. Vou focar o Saj. Consegue retornar ele 2? Eu tava pensando... Não. Calma. Eu tava pensando em... Pegar o Stermy ali pra pegar uns PA dele, mas... Ah, mano. Vou ter que dar um relógio a essa porra aí mesmo. Fazer o quê? É, mas o... Timor vai puxar o Saj lá pra trás. Sim. Aí é só compensar retorno espontâneo no Saj não. 9P offside, 6PM. Mano, tudo a pegada, mano. Os caras resolveram se empurrar. 5 minutos, mano. Não vai dar. TG, mano. F. NT, galera. Digita aí. Vai dar tempo ou não vai? Ah, filho da puta, velho. Vai puxar o Saj. Ah, se eles... Nós também não perde essa porra, foda-se. Nós não ganhar, nós não perde, mano. Isso eu garanto. Se nós não ganhar, nós não perde, velho. Mas ninguém vai ganhar nem perder, velho. Todo mundo ganha nem perder. Vai bater no Saj. Não sei se tem a linha ainda. Isso. Tá pegando a fuga do Crazinho. O Crazinho vai se dispersar ali. Qualquer coisa assim. Vai tentar me bater, mano. Olha lá. Ele também não, né, cra? Vai no fé, cara. Vai no fé, cara. Danadinha, mano. 4 minutos, mano. Essa luta aqui repou, eu acho, hein, galera. O que vocês acham, mano? Eu não sei, velho. Eu não tenho a menor ideia. Pensei que ele ia tirar o prêmio do... Ah, o Uper tava zerado já. Vai tirar o quê? Porque o cara já não tem. Aí o cara foi menino também, né? Já que já tava zerado, dava no feca, né, mano? Dava no feca. Aí tem que dizer que ele vacilou. Tá pegando. Vai o discordista. É isso, mano. Tá grudando o Sade. Nossa senhora, tá com muita ruim no menino discordista. Matar é God. Nossa, 1.200, 420. Olha o Sade, 420, mano. É isso. Morreu? Morreu. É isso, mano. Vamos, brasileirinho. Confia, velho. Aqui a gente não se confia, não, mano. Aqui, ó. Eu já vou pegando o Sterne na brincadeira. Quero nem saber. Meu Deus, 3 minutos, mano. O tempo vai se acabando. Mas é isso. Vamos lá. Veio o Steamer. 5 PA pra ele. Tá um pouco travado em mim. Tá envenenado. Já fui tomando ali o dano do veneno. Ah, não. Tá envenenado, não. Mas beleza. Me empurrou. Tem só mais 2 PA. Mas agora acho que ele vai tentar segurar, né, mano? Vai dar... Vai meter de louco. Vai meter de louco por cima de nós, velho. Vai segurar. Vai meter de louco, mano. Não mexe de louco. Passa esse turno, cara. Isso é desgraçado. Ah, não acredito. Aí passou. Mostrou o Fireplay, mano. O Vicky também tá morrendo, mano. O Vicky tá loucão. O Vicky não quer saber. Escudo? Pra que escudo, mano? O servidor tá caindo. O Vicky quer saber de sangue. Tá batendo o que ele sabe também. Aí ele deu um bastião ali pra se garantir. Mas o carazinho não vai chegar andando, hein? O carazinho não chega. Ah, e eu vou levar dormindo. Mentira. Tô no Edge, rapaz. Dois minutos eu tô no Edge e eu começo a ter esperança pra essa luta aqui, mano. Se esse cara não segurar muito o turno, eu começo a ter esperança que isso aqui tem chance de ter fim, hein, mano. Tem uma pequena chance de ter fim, mano. O brasileirinho tem que acreditar, velho. Caralho, mas como é que eu vou chegar no KRA, mano? Como é que eu vou chegar nesse timer, velho? Botar uma trap aqui, ativei e troquei ali. É isso. Vamos ver, vamos ver, mano. O Upper vai forte, vai rápido. O importante é ir rápido também. Temos dois minutos, mano. Temos que ver que o bagulho... Vamos do jeito que faz, nós vamos, mano. Dois minutos pra acabar. Eu já tô ficando tenso, mano. Já tô aqui todo me coçando. Nossa! Vem que tá batendo demais. Vai dar tempo. Eu não acredito. Acho que vai dar tempo, mano. Já mata o steamer agora. O steamer já ripou. Eu já vou virar no KRA, mano. Foda-se. Sem nem pensar no amanhã. Joga rápido aí. Pra dar tempo do KRA jogar. Se ele segurar tudo, a gente matar ainda. Vai dar, vai dar. Um minuto, Bruno. Joga rápido, pelo amor de Deus. Vai. Vai, vai, vai. Passa. Passa o turno. Vai, Vic. Bate aí. Eu confio que você mata, mano. Eu confio que você mata, velho. 1.800. Eu confio na matada. Tá envenenado. Nós ganhamos essa porra, velho. É isso, mano? GG, rapaziada. Um minuto, meu. Você tá louco, mano. Pode fechar com chave de ouro. Igual pro fatal do Mu ainda, que não deu pra ver nada. Mas foi top demais. Um minuto, meus amigos. Um minuto. Aquele GG sagaz, mano. Se você gostou, dá seu like aí. Eu achei que não ia dar tempo, mano. Fatalmente, eu achei que não ia. O Ufer bateu que sabe, meus amigos. É isso, valeu. Pra jogar, se não ia dar tempo, não. GG demais, mano. GG demais, galera. Deixa seu comentário aí. Muito obrigado. E se você assistiu esse vídeo até o fim. É nóis. Valeu. Falou. Fomos. Valeu, Vic. Valeu, Bratado.